Agora, barrando Humberto Júnior. Grande rodeio do Paulo Emílio, de 18 a 22, do mês de julho, do Rio Preto, o Rodel Cautribus. Dia 19, Simone Simaria, dia 20, Henrique Juliano, Maia de Maraíza. Dia 21, Marília Mendonça e Zezé de Camargo e Luciano. Dia 22, Gustavo Lima, na direção do Marrom, vai começar a disputa final. E olha Humberto, o Edmilson é o único que tem um touro a menos, ele é um franco atirador. Então, ele precisa jogar tudo que ele tem agora e esperar alguém tropeçar lá na frente. Vamos pro preto. Carreira Internacional, Edmilson Gonçalves. O conhecido Berlinha, que é o campeão pelos grandes orelhos no Brasil. Ele vai preparar o retornarismo do Paulo Emílio, a primeira na final. E se gostar de Humberto Júnior, sai do lado. Atenção, todos os nossos diretores, todos os nossos patrocinadores que vão participar da entrega das premiações. Já se posicionando próximo à nossa arena, assim que terminar a final, na pegada ligeira, a entrega das premiações. Edmilson Gonçalves. Edmilson Gonçalves, prepara direito, perninha. Abismo, dono do Paulo Emílio. Emílio. Edmilson Gonçalves, é abismo do Paulo Emílio, tem bandeira vermelha na arena. Abismo é a número um do Paulo Emílio na Ribeiro. Que touro bruto, hein? E eu vou mostrar o replay pro Romildo. E a subida que esse touro deu, pra ver se essa bandeira vermelha é pro touro ou pra ele. Puxou ali, rapaz do céu, como é que ele engole o perninha. Isso é difícil fazer com perninha. E depois ele mandou mais duro ali agora. E chega tropical. E ali ele desceu. Porém, a bandeira vermelha precisa saber se foi do touro ou do peão. Vamos ver se foi avaliado, não foi avaliado, não tem rewrite. Júlio de ação. Expo Paranavaí com Radá de Rã. Alô, Pedro Radá de Cujinas e Evoções pelo Facebook. Ainda não me chame de nomeiro. Ainda não me chame de beijo. Ele é o Fernando da Conceição Guim Pilar do Sul, São Paulo. Essa semana tava tendo rodeio na cidade dele, hein? E olha a importância do rodeio de Paranavaí. Deixou o rodeio dentro de casa. Pra vir competir em um dos maiores rodeios do nosso país. Ele é campeão em Pérola, Cajamar, Guajupé e Palestina. Doze motos, dois carros, uma caminhonete. É comissário do Paulo Emílio. Chegou sua hora. Vai e fecha o Fernando da Conceição. A Conceição. Porteira de Val na grande final. Abre a porteira. A Fernandinho da Conceição é comissário do Paulo Emílio montou na Palmeu. Fernando da Conceição. E Troada Roja. Arrado. Comissário Academia de Pulos. Paulo Emílio. É, e a Academia de Pulos do Paulo Emílio. Ele não trouxe a carteirinha e o Tony deixou ele entrar, ó. Agora esse menino tá montando demais, ó. E ele tava pensando em parar. Depois desse rodeio, ó como é que ele encolhe a perna, porque o Tony é muito grande, ó. Pra ele vencer, ó. E ali no sétimo segundo, ó o que esse barvado faz. Estica ele, puxa e ele desceu. O cronômetro oficial é do juiz. Vamos ver se foi avaliado. Rodeio com Casa Grande Acabamentos. Pense grande, pense Casa Grande. É, infelizmente, não foi avaliado. Põe no Sá, porque a Lois BF. Segura, carro bomba. Poco Xanai do Brasil. Aí é moda de verdade, hein. Ele é Júnior Patrick de Somalo no Mato Grosso do Ju. Ele é campeão em Caraíma, Costa Rica, Eteia, Bonitama e Turama. É babado forte, acompanha a FBUS. A boiada do doutor Fernando de Alpenas, em Minas Gerais. Muito obrigado, Associação Comercial e Empresarial de Paranavaí. Em Colabelli, João Vim Calçados, Casa Grande Acabamentos. RPC, afiliada, Rede Globo, Suco Prates. Fundival, Materiais e Acabamentos. Junto conosco, Realiza Construtora, Tobias Portas e Janelas em PPC. Todos os nossos patrocinadores, o nosso muito obrigado. Júnior Patrick, é babado forte da FBUS. He just doesn't get it, I ain't down with it. Paulo Emílio Áudio toca a psicopata. Sai do mato, vai ver. Humberto Júnior. É, o sul-mato-grossense está preocupado que os dois próximos são de São Paulo e estão na frente dele. Vamos ver. Ajeitando a canhota, sentando em cima da mão esquerda. É Júnior Patrick de Sonora no Mato Grosso do Sul. Grande campeão. É babado forte da FBUS. Abriu a porteira, levou Júnior Patrick. É no babado forte, Júnior Patrick. Babado forte da FBUS. É, o Patrick está olhando para falar. Alguém anotou a placa daquele chifruto de uma vaca? Até agora, touros 3, cowboys 0. O que acontece agora? Ele desceu, falta só o leiteiro e o Christian. Esses dois vieram um atrás do outro desde o começo. Qualquer um dos dois pode ser o campeão do rodeio agora. Depende se parar ou não. A diferença dele para o líder, que é o leiteiro que não montou ainda. Então, ele vai tentar o melhor dele agora, para incomodar o leiteiro. Vamos ver. Meu grande companheiro. Onde vai derrubar calçados e suco pratos. Fica a vontade, Humberto. Perdão. Pode falar com esse pozerão aí. É, o suco pratos. Alimente-se de um jeito saudável e natural. Beba suco pratos. O nosso grande companheiro, Valdir Cipriano. Muito obrigado. A toda a nossa diretoria, presidente Mário Helio Filho. O vice, Luiz Paulo Dias. Alô, Pedrão. O segundo vice-presidente, Pedro Henrique. Ajeitando ele, Cristian Alex Silvério. Ele é de Havaianava, São Paulo. Campeão em Jaguariúna. Vencedor de Marmosa. É meio amargo. A boiada é Fibus. Bordeira Jovovim. É um momento de tensão. O Cristian tem que sair logo ali de dentro. O juiz está em cima. Tem que achar o assento, pedir a sorte. Vamos ver. O Brasil e o mundo ligado na Escola Paranavaí. O nosso grande companheiro, amor, barão telespandido. Lá de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, segura barão. É da Cristian Alex Silvério. É touro meia amargo da Fibus. Está disposto a final. Está final. É, está no clock. Abrindo a porteira, levou o Cristian Alex. No meia amargo, pulando com as quatro no alto. Voltou na mão dele, sacou no boi. Cercou no pulo. Pogue pula fora. Pode aplaudir. A primeira parada da grande disputa final. É, rapaz. Está aí, ó. O boiadeiro que lutou. E hoje conseguiu. Olha a saída desse touro. Olha a altura que ele vai. Se tiver essa foto, ele vai fazer um quadro do tamanho da casa dele. Olha que puxada que esse touro deu. Touro deu 110% do que ele podia. E o boiadeiro unhado, agarrado. Ali ele podia perder a montaria. Está aí, vamos ver a nota. Seu piloto quer falar, Isnar. Parabéns, Cristian. Lidera a grande disputa final. Pode ser sim o grande campeão. Tem mais uma. 88 pontos. Graças a Deus, o Isnar me deu oportunidade. O Tibo, o Marrom. Agradecer a ele. Vai falar para o Isnar tirar a roupa da bala que ela é minha agora. Ajeitando na última da grande disputa final. Ele é Otávio Marino, Leiteiro de Jaci. Ele é campeão em Morra Guda, Damantina, Goiânia. Ele é bicampeão em Neves Paulista. Touro, Paquistão da Rancho 3, irmão. É, agora se o Leiteiro parar nesse touro, ele tem 95% de chance de ser campeão. Se ele cair, o Cristian leva o rodeio. O nosso grande companheiro Romulo Naufra ligado, acompanhando. É você, Leiteiro. Vai e vem o Leiteiro. O sucesso total. Parabéns, Sona Rural. Parabéns, presidente Maruel e o filho. É Paquistão da Rancho 3, irmão. You shake my nerves and you rattle my brain. S.A.P.H. nem para na Bahia. O que é isso? O da Vilma? O que é isso? But what a thrill. News of green. Os great powers of fire. Otávio Marino, Otávio Marino, é você, Leiteiro. Ele sentou em cima da caigna, tá vendo o clark, tem que soltar. É Paquistão da Rancho 3, irmão. Is that my way to see you? Abriu a porteira, Lebo, Otávio Marino. É o Paquistão. Cortou a roda, soltou o corpo, caminhou, brecou, voltou. Voltou. Paquistão é máquina da Rancho 3, irmão. Rapaz, que touro. Ele teve sete segundos com o título na mão. E o Paquistão toma a corda da mão dele e fala lá no Paquistão tá cheio de homem bomba. E eu vou mostrar pra vocês um pouco das bombas. Olha como é que ele tá, bomba um, bum. Virou, o Leiteiro fala, que filho de uma vaca. Ele fala, bomba dois e vai, ó. Bum. E a bomba três vai sobrar pro Salva-Vida. Tá doido? Tá aí, ó. Uma salva de palmas ao tropeiro e parabéns aos cowboys. Que final! Uma salva de palmas eu quero pedir aos nossos anjos da arena, os nossos Salva-Vidas. Túlio Matheus e o Lucas. Pode aplaudir, Paranavaí. Os nossos Salva-Vidas, Salva-Vidas a Cavalo, Cabição. Todos os profissionais que fizeram esse rodeio maravilhoso pra todos nós. E nesse momento já vamos convidar a Isnar, as nossas autoridades, os patrocinadores pra entrega das premiações. É isso aí, Humberto. E daqui dos estúdios da JR, eu e o Francis Carlos vamos se despedindo. Muito obrigado a toda a diretoria da Rural. Mário, Hério, filho, muito obrigado pela confiança mais um ano. E nós fomos a Paranavaí até o ano que vem. Se Deus quiser, certeza que vocês moram.